Antes de eu falar, tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, usado do amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar, não posso comprá-lo E nem merecê-lo, mesmo assim se empregou Oh, impressionante, infinito, usado do amor de Deus Amor de Deus, amor de Deus, amor de Deus Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, 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 tão bom pra mim Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, 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 tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, usado do amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar, não posso comprá-lo E nem merecê-lo, nem merecê-lo E nem merecê-lo, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, usado do amor de Deus Traz luz para as sombras, escala as montanhas Pra me encontrar Derruba as muralhas, destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala as montanhas Pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala as montanhas Pra me encontrar Derruba as muralhas, destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala as montanhas Pra me encontrar Derruba as muralhas, destrói as mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante, infinito, usado do amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Sobra pra me encontrar Sobra pra me encontrar Sobra pra me encontrar Não posso comprá-lo E nem merecê-lo Mesmo assim Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, usado do amor de Deus 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 Amor de Deus, amor de Deus